Minhas divas lindas, tudo bem gente? No vídeo de hoje vamos usar uma base que vocês estão pedindo demais para testar que é a nova base da Biang, que está super bombada, super comentada A Biang é uma marca conhecida por maquiagens que cuidam da pele, daquele efeito lifting da pele cuidam da pele enquanto você está maquiada e além do mais deixam a pele super linda por exemplo você fez meio que um procedimento mesmo Confesso que eu nunca tinha usado nenhum produto da Biang, só ouvia falar são super bem recomendados e vocês pediram muito para testar e hoje eu trouxe dois produtos aqui para testar, que é o Booster Matte que também é um lançamento da Biang, que é um produto que cuida da pele, prolonga efeito da maquiagem também faz aquele efeito lifting, ele é vários em um, ele é um produto multifuncional você pode tanto passar para maquiar ou só para tratar da sua pele mesmo e também pode ser usado até a noite olha essa embalagem dele, que linda que é gente, já achei assim maravilhoso ele vem assim ó, vem aqui dentro desse jeitinho aqui ó e aí a gente vai testar ele hoje e também vamos testar a base né, que é a Color Second Skin ela vem também numa embalagem assim ó, bem parecida com a do Booster onde tem todas as informações aqui na frente, para que que é indicado, enfim vem tudo bem explicadinho na embalagem enfim, aí hoje nós vamos testar esses produtos e aí eu vou explicar mais ou menos aí para vocês tudo direitinho, tá bom? eu vou começar pelo Booster, diferente quando eu vou começar a fazer resenhas enfim, eu já estou com a minha pele tratada como eu costumo tratar só que hoje ela só está limpinha e tonificada porque esse produto também já vem no tratamento da pele né além de ele ajudar na fixação da maquiagem, pode ser usado como primer e também hidrata a pele ó, aqui na embalagem vem escrito assim direitinho para que ele serve e a ação, tipo o que ele promete é, promete efeito lifting, suavização das linhas finas, é, regular a textura da pele disfarçar os polos, prolongar a make, é a antidade, hidrata a pele também e aqui também vem explicando o que ele é, ó que ele é um serum, acabamento mate para face, olhos e pescoço pode ser usado diariamente de manhã, de noite e é para todos os tipos de pele mesmo com essa proposta mate, a gente vai ver como vai ficar na pele minha pele é uma pele de mista oleosa, como eu sempre falo para vocês então eu sempre dou preferência para esses produtos assim que tem um acabamento um pouco mais mate porém que também não apague muito a minha pele ó como que ele é a texturinha dele, gente, é uma textura bem grossinha vocês podem ver que fica até um pouquinho aqui assim na embalagem aí eu vou pegar aqui, ó, bem aqui para ver e ó, como que ele vem, bem grossinho, gente, tá vendo? fica bem... não é tão líquido não, é uma textura um pouco mais densa vou colocar aqui na pele, ó, podem ver que até nem escorre, ó coloquei aqui na minha face, nem escorreu vou aplicar desse lado para a gente ver como que ele fica eu confesso que quando eu penso em produtos da Bianca quando eu ouvia falar pela embalagem assim eu achava que eles tinham um cheiro um pouco mais forte, sabe? um cheiro mais como se fosse mesmo um tratamento facial mais com... mais... como que eu posso dizer? mais com... como se fosse um medicamento, digamos assim e não, gente, o cheiro é maravilhoso um cheirinho assim muito gostoso de pele de rica e ó, apliquei aqui desse lado ele meio que seca instantaneamente fica meio que uma texturinha um pouquinho mais grudadinha e a gente vai sentindo meio como se ele estivesse repuxando a pele assim mais ou menos, sabe? eu acho que é por isso que dá esse efeito mais lifting da pele olha como minha pele apagou, gente aqui ela tá meio ressecadinha, ela tá sem nada e aqui ela já deu meio que um... um up pra fora tá uma textura bonita, meio aveludada assim e ó, vocês podem ver que faz meio que uma colinha, tá vendo? ó, não fica tipo como se você não tivesse passado nada acho que é isso que ajuda também na fixação da maquiagem vou aplicar aqui desse lado você precisa pegar bem aqui no produto, gente como ele tem uma texturinha um pouquinho mais grossa ele não vem muito, tá vendo? ó se você não pegar ele nem deposita na sua pele e esses produtos é legal você não encostar na pele deixar ele cair mesmo pra você começar a espalhar começar a aplicar bem aqui, ó nas linhas finas, onde eu tenho mais poros abertos e ele é bem denso se você demorar a espalhar, acho que ele nem nem termina de espalhar no rosteiro você tem que passar rapidinho você que tiver os poros um pouquinho mais dilatados linhas finas, de gordinho chinês você vai perceber a diferença muito mais minha pele tá muito linda, gente e o sensorial dele não esquenta a pele nem nada você sente meio o cheirinho mesmo dele na pele e visivelmente a pele tá top e aí eu vou deixar ele secando aqui enquanto eu falo pra vocês mais da base a base eu escolhi pra mim a cor 6 eu comprei esse produto aqui no site da Sunset Cosmetics tanto a base, tanto o booster eu vou deixar aqui no box de informações e aí eu escolhi aqui pra mim a base cor 6 e do mesmo jeito do serum, ela vem aqui escrito pra que serve os alvos instantâneos que ela é pra efeito segundo a pele suaviza linhas finas, textura regular da pele também diminui os poros tem essa entidade ajuda na firmeza na pele e também hidrata a superfície da pele ela é uma base de entidade cobertura média, textura mousse acabamento mate para face, olhos e pescoço que a gente tem que aplicar no pescoço também pode ser usada diariamente e é pra todos os tipos de pele eu achei a embalagem também linda lembra muito a embalagem da MAC por sinal, né aí na frente vem escrito direitinho o tom da base o nome da base, né, direitinho ela é desse desse aplicador aqui, ó ela é de rosquear e vem o aplicador como se fosse uma espatulazinha e aí, gente ou você aplica direto na pele como eu falo se você for trabalhar com a base não é legal aplicar direto na pele da sua cliente mas aí se você tiver uma base também você pode colocar pra começar a depositar eu vou aplicar aqui na minha mão mesmo e vou pegar com uma esponjinha ó a textura dela como que é, ó é bem mousse mesmo você percebe uma textura bem bem gostosa eu confesso, gente de verdade eu comecei aplicando essa base aqui quando ela chegou eu testei ela com o dedo mesmo e eu vou mostrar pra vocês do outro lado eu nunca usei nada 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 com uma textura parecida com a textura dessa base ó como que ela espalha fácil eu peguei só um pouquinho do que eu apliquei aqui na mão ela espalhou rapidinho a textura dela fica parece que a textura vai ficar um pouco mais grossinha na sua pele mas não ela espalha bem ela meio que desliza na pele é impressionante parece que você tá passando um hidratante e ao mesmo tempo você vai vendo a cobertura eu apliquei com a mão eu fiquei assim como assim, Brasil? e na hora que eu apliquei eu também percebi que o fundo dela não é tão amarelinho do jeito que eu gosto das bases ela tem um fundo um pouquinho mais quente mas como informa aqui na caixinha também ela tem pigmentos revestidos que eles também ajudam a se adaptar ao tom da sua pele então na hora que eu apliquei eu senti o fundo dela um pouquinho mais quente mas ao mesmo tempo quando eu fui terminando a minha maquiagem finalizando minha pele foi ficando ótima como eu falei esse tom aqui é o 6 eu não tenho o 5 pra testar nem o 7 pra mostrar pra vocês um tom a mais mas ó se você tem o tom de pele até um tom mais escuro que a minha eu acredito que vai funcionar pra você e o meu tom de pele também eu não sei se a 5 ficaria mais clara ideal e nem o fundo pra também contar pra vocês mas olha gente como é que fica a minha pele ó textura eu fiz uma cobertura super fina como eu falei nunca usei nada parecido em textura quando vocês usarem vocês vão entender parece um hidratante mesmo e você sente que a sua pele absorve mas ela fica linda ao mesmo tempo como eu falei pra todos os tipos de pele ele tem esse acabamento mate mas também não apaga a sua pele a pele fica bonita se você tiver uma pele seca eu acredito que você vai conseguir usar como a marca informa ele é pra todos os tipos de pele ó com uma camada na minha pele eu estou com a Soraya aqui que ela está bem aparecendo né que apareceu dá pra você ver a pele tá coberta mas ao mesmo tempo não tá com aquele efeito reboco aqui na testa dá pra ver também minha olheira praticamente não tem eu consigo ver as manchinhas ao redor da minha boca também do mesmo jeito mas muito pouco os meus poros ó estão bem disfarçados eu tenho mais porozinhos abertos aqui estão bem disfarçados também vou até diminuir a luz gente eu tô com o zoom no máximo vocês vão ver até minha alma hoje ó vocês conseguem ver mais o tom da pele e também a textura dos poros das minhas finas tá bem disfarçado também ó vou fazer uma segunda camada aqui com um pincelzinho mesmo mais ao redor da minha boca onde eu senti um pouquinho mais sentir falta de cobertura ó construiu normalmente e olha esse vício gente de pele que coisa maraca se você gosta de uma cobertura de leve a média principalmente dia a dia pro seu trabalho principalmente que agora a gente tá em pandemia agora né mas eu acho que é uma base bem legal pra você usar no dia a dia não informa se tem fator de proteção tá então eu acredito que ela não tem FPS mas se tiver vou colocar aqui na tela e a base vem em 30 gramas tá bom ó um potinho assim 30 gramas de base que é um tanto bem considerável vocês podem ver gente ó como que fica o fundo da pele deixa eu baixar aqui a luz de novo o fundo da minha pele ó o meu ombro meu pescoço e o meu rosto vocês percebem que é um pouquinho mais amarelado mas o tom tá ok mas o fundo é um pouquinho mais quente por isso que eu falei no final quando eu faço uma iluminação enfim aí meio que tudo se iguala e compensação também na hora que a gente aplicou ele já meio que deu uma igualada mais no tom da minha pele e não oxidou você percebe também que o tom não escureceu ele continuou igual fiz duas camadas como eu falei a cobertura não ficou alta eu fiz duas camadas bem leves tá não carreguei muito na mão eu ainda consigo ver principalmente aqui ó é ao vivo minha manchinha um pouco mais de manchinhas as minhas manchinhas também aqui ao redor da boca vocês também estão vendo estão vendo esse sinal que eu tenho também tá aparecendo tá uma cobertura bem ok bem o que a marca promete mesmo de cobertura média vou pegar aqui nosso queridíssimo papel higiênico pra gente ver um pouco da transferência dela ó o papel tá aqui lampinho limpinho vou colocar aqui desse lado lembrando que eu fiz duas camadas tá gente isso também dá uma interferência da pele um pouco mais pesada pode transferir um pouco mais tá bom e aí ó a base deu uma leve secada vou apertar ela aqui no rosto e ó gente ela transferiu sim um pouco não sei se eu esperei secar pouco vou esperar um pouco mais pra secar pra ver como vai ficar tá bom vou voltar aqui já peraí engraçado que visivelmente falando parece que ela está seca por isso que eu falei como ela vai se adaptar nas peles mais oleosas mesmo sabe então eu acho que não vai ficar muito pouco pra quem tem a pele oleosa de pele seca mista acho que indica agora para peles oleosas como a marca fora informe pra todo tipo de pele eu acho que acredito que em peles oleosas ela vai dar um trabalho mais tá vou esperar ela secar um pouco mais pra fazer essa transferência de novo tá vamos lá passamos uns minutinhos aqui esperei ela secar um pouquinho mais tô com o pai de novo limpinho aqui fomos lá fé no pai amiga fé no pai vou vir aqui desse lado agora que eu passei com o pincel e a cobertura ficou até um pouco mais alta ó vou dar uma apertadinha vamos ver como vai ficar ó gente agora que ela secou não transferiu tanto não tá até limpinho o papel tá vendo tá vendo quase nada de base vamos vir desse lado de novo o outro lado do papel apertando aqui do lado do nariz também ó ó gente tá vendo tem que esperar secar amiga ela demora um pouquinho mais pra secar visivelmente parece que a pele tá seca mas espera um pouquinho mais ela não transferiu não fiz com vocês um teste do flash também ela não estourou nada no flash ficou muito ok até porque como eu falei ela não fica tão clarinha na minha pele ela tem um fundo um pouco mais quente até parece um pouco mais escuro até pouquinha coisa nada demais mas como eu falei eu queria ter as 5 pra testar mas não tenho mas consigo usar essa aqui perfeitamente então não estourou nada a marca não informa aqui pra mim também na embalagem se tiver vou colocar aí na tela qual é a duração tá que ela promete se ela é longa duração não tá informando aqui mas vou colocar aí vou fazer aqui também um teste de água a marca também não tá informando aqui na embalagem se ela é a prova d'água nem nada mas a gente precisa saber como vai se comportar caso ocorra acidentes a gente tem que ter essa noção vou colocar aqui uma tiarinha só pro meu cabelo não ficar aqui na frente porque a gente acontece acontece de molhar ó vamos vir aqui vamos vir com meu querido papel jurar que vai dar certo ó já tá escorrendo vou colocar você mais perto de mim minha amiga pra gente testar junto ó pingando aqui tudo com água ó pingando bastante escorrendo água ó o papel vou ser generosa ó não saiu base aqui na testa saiu bem pouquinho tá vendo aqui no papel deu uma saída sim ó mas muito pouco em alguns lugares sim em alguns lugares não vem de novo aqui ó podem ver aqui tá vendo no meinho saiu mas o papel a grande maioria deles tá mais limpinha do que suja tá deu uma passada assim com água pouco mas deu tá vamos lá base seca ó eu perdi um pouco de base aqui tá vendo deu uma manchada aqui na pele minha manchinha tá bem mais aparente do que ela tava então eu perdi um pouco de base molhando aqui e ela deu uma marcada ou seja amiga não vou te aconselhar a tomar uma chuvinha com ela não pode ser que aconteça um acidente não sei com a pele pronta né selada com pó enfim aí finalizei minha pele aqui com uma leve pele até pra vocês conseguirem ver como que fica o acabamento na pele até aquela questão do fundo que eu falei pra vocês né quando eu faço minha finalização minha pele fica aí ok principalmente por conta da iluminação enfim eu já não vejo tanta questão do tom ser um pouco mais alaranjado pra mim tá e gente minhas considerações finais eu no geral gostei muito da base eu gostei achei que o resultado da pele fica bem bonita o acabamento dela na minha pele fica um acabamento que eu gosto realmente de textura média realmente a pele fica hidratada só achei que como a marca informa não é recomendada para todos os tipos de pele não para quem tem a pele oleosa já acho que vai dar um pouco mais de trabalho lembrando que eu estou fazendo esses testes usando o booster mate também que também ajuda em prolongar o resultado da maquiagem na pele tá não sei como vai ficar essa base sem o booster porque eu não usei se você tem pele madura também eu acho que vai ficar uma textura legal na sua pele mas também não tente exagerar muito em camadas tá porque como ela tem essa textura mais mousse pode ser que ela fique um pouquinho mais grossinha na pele se você fazer muita camada que nem eu vendo aqui agora que eu finalizei eu sinto um pouco mais da pele um pouco mais é é com um pouco mais de produto porque eu finalizei tem um pouco mais de pó e etc então se você tem pele madura não abuse em camadas tá porque pode ser que você sinta isso por conta dessa textura mousse dela como vocês sabem que não vamos passar pano espero que vocês tenham gostado eu fui mais sincera que eu pude ser nessa resenha e não deixe então de avaliar esse vídeo pra mim clicando muito em gostei se você gostou do vídeo tá o youtube entende que você gosta dos vídeos aqui do canal então eles sempre aparecem aí pra você não deixe comentar curtir e claro se inscreve se você não é inscrita porque aí assim que eu publicar os vídeos novos você recebe vem me ver em primeira mão tá bom tô sempre aqui respondendo as primeiras que comentam e não deixa de falar comigo nas redes sociais porque eu tô sempre por lá também no instagram arroba manda carneiro blog eu vou te esperar lá tá bom beijo mega especial até o próximo vídeo e tchau 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 tchau